Olá, boa noite, tudo certo por aí? Aqui estamos animados para mais um episódio do Identidade, que sempre traz uma persona, uma história inspiradora ou um projeto relevante para terminarmos bem à noite, alimentados com uma mensagem de esperança. Portanto, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui, é sempre muito agradável ter a sua companhia. Lembrando que o Identidade é exibido sempre às terças e quintas, às dez e meia da noite, e que a programação da Novo Tempo é exibida 24 horas por dia na internet, viu? Acessa lá, youtube.com barra Novo Tempo. E se você quiser compartilhar o link do YouTube, faça isso agora mesmo com algum amigo, viu? Porque ele vai poder acompanhar o programa em tempo real por lá. Mas também quero lembrar que todos os nossos episódios ficam armazenados também na nossa plataforma digital, que é o ntplay.com, que também é bem fácil de compartilhar com quem você quiser. O convidado de hoje é uma pessoa muito querida, que tem anos e anos de Novo Tempo, já passou por diversas funções por aqui e também é conhecido do público, uma vez que ele apresenta um dos programas de maior sucesso aqui da Rede Novo Tempo. O nome dele é Sadi. Sabe quem é? Isso mesmo, Sadi. Ficou curioso? Eu já revelo quem é essa figura em 30 segundos, depois do intervalo. Até já! Sadi Sarlo Rocha, você já ouviu esse nome? Pois é, esse é o registro em cartório do nome do nosso convidado de hoje. Sabe quem é? Tito Rocha, apresentador do Namira da Verdade. Você que acompanha aqui a telinha da TV Novo Tempo todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, é ele quem faz essa apresentação. E ele é natural de Tupã, interior de São Paulo, mas viveu boa parte no Rio de Janeiro da sua vida, né? Onde conheceu inclusive a sua esposa, onde começou a trabalhar na Novo Tempo e já desempenhou inúmeras funções aqui na rede, uma vez que tem mais de 20 anos de casa. E além de apresentar o Namira da Verdade, ele também hoje é o gerente da gravadora Novo Tempo, um ministério que cuida e agencia ali diversos cantores, grupos e conjuntos que louvam o nome de Deus e levam a mensagem de esperança através da música e do louvor. Tito, seja muito bem-vindo aqui ao Identidade. Boa noite pra você. Obrigado, Gabi. Que prazer poder estar aqui. Boa noite a você que está nos acompanhando também. É um privilégio participar aqui do programa, esse programa que fala um pouquinho da vida das pessoas. Olha só, já vou te dar uma dica aqui. Uma dica não, eu vou comentar alguma coisa, né? Eu já estou há tantos anos na Novo Tempo, mas você sabe que é nos últimos meses que começaram a me falar de Sadi nos programas que eu apresento aí, sabe? É mesmo? Teve um outro programa que eu gravei que começou também falando sobre Sadi, porque o pessoal ninguém sabe. Se você ligar aqui na Novo Tempo e pedir pra falar com o Sadi, ninguém sabe. Nem a telefonista vai saber passar a ligação pra você, né? Não, esse nome é muito mais forte, né? O apelido ficou muito mais forte que o meu próprio nome. E como é que pegou esse apelido Tito? Então, isso é a história de família, né? Porque esse nome, Sadi, é o nome do meu avô. E nós morávamos juntos, né? Meus avós, a gente morava com eles. E a minha avó começou a me chamar de Tito, porque era o mesmo nome do vô Sadi. Ela começou a me chamar de Tito e isso ficou tão forte, tão forte que nem na minha família ninguém me chama de Sadi. Ninguém me chama, né? Só o pessoal de faculdade, de escola na época que chamava até ter uma intimidade e aí passar a chamar de Tito também. E você é natural de Tupã, interior de São Paulo. Eu queria saber como é que foi um pouco a sua infância, em quantos filhos vocês são, né? Quantos irmãos você tem? Como é que foi a sua época da infância? Olha, Gabi, nós somos em três, né? Eu sou o mais novo, né? É aqueles que o pessoal fala que foi criado pela avó. Não é não, eu era muito sapeco, mas muito mesmo, né? Sempre fui assim, né? Sempre me envolvi com enrascadas. Minha mãe, tadinha, a bichinha sofria de tanta preocupação comigo. E eu sempre fui um garoto assim, muito envolvido, brincalhão. Só que minha mãe sempre foi muito firme, né? Eu perdi meu pai com quatro anos de idade. Minha mãe nunca mais se envolveu e dedicou a vida pra cuidar da gente, né? Ela trabalhava, ela tinha um conservatório de piano, um conservatório musical. E ela era muito em cima comigo, né? Bem firme. Porque se deixasse, eu escapava e sumia naquela cidade, sabe? E é o único menino, né? As suas irmãs são mulheres as duas. As duas mais velhas. O único moleque daquele que era moleque mesmo. E quando que você foi pro Rio de Janeiro, Tito? Então, eu me formei em administração de empresas. E aí, minha irmã, naquela época que estava morando no Rio, eu fui tentar a vida lá, né? Inclusive, eu tinha uma oportunidade de trabalhar numa grande empresa, né? Só que quando eu cheguei lá, essa empresa lançou uma lei ali que você não podia ter parentesco na empresa. E a minha irmã trabalhava nessa empresa. Minha irmã era enfermeira, ela era chefe do centro cirúrgico de um hospital dessa empresa. Então, eu não pude ingressar na empresa, né? Naquele momento. E aí, eu fiquei ali por um tempo, comecei a trabalhar como voluntário lá na Voz da Profecia, quando o Está Escrito estava nascendo aqui no Brasil. Então, foi aí que você entrou na obra de Deus, que a gente chama assim, né? Que são as instituições que servem a igreja. Foi aí que eu entrei há 30 anos atrás. Olha só! Foi aí que eu entrei como voluntário ali no Está Escrito, que era dentro da Voz da Profecia, e logo depois tornou-se uma instituição, né? E aí, eu fui ser contador dessa instituição, porque eu era formado em administração, mas tinha também contabilidade, né? E aí, comecei. E isso, a princípio, era na cidade do Rio de Janeiro mesmo? No Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro mesmo. E depois que você foi para Nova Friburgo, onde ali foi feita uma sede da Novo Tempo, né? É, que na verdade, nesse período, existia a instituição, né? Com toda a sua estrutura, a Voz da Profecia, e o Está Escrito, que era o programa de televisão, estava chegando no Brasil, e ele começou a crescer, que ele tornou-se também uma instituição, com sua estrutura administrativa, né? Então, começou ali, dentro da Voz da Profecia, uma instituição, nasceu uma outra instituição, e a organização adventista decidiu unir esses ministérios, porque estava nascendo também uma rede de rádios no Espírito Santo. Foi quando surgiu o Sistema Adventista de Comunicação, onde trouxe a rede de rádios, a Voz da Profecia, e o Está Escrito, e se tornou um ambiente só, onde dali começou a nascer a ideia de ter a TV. Uma TV adventista que se tornou, mais à frente, TV Novo Tempo. E foi no Rio de Janeiro, Tito, que você conheceu a Luciana, que é a sua esposa há mais de 20 anos, né? Conta como é que foi esse encontro aí. Foi muito legal, né? Eu conheci ela, ela era bem novinha na época também, porque nós começamos a cantar no Coral Jovem do Rio. E durante 13 anos, eu cantei nesse coral, né? A gente estava juntos desde o início, e ela também, sempre envolvendo, se envolvendo e tal. E depois de muito tempo, de muito tempo, que eu fui namorá-la, né? E eu me lembro, assim, que quando eu pedi namoro à minha esposa, nós estávamos numa festa do coral, assim, num restaurante grande, tinha uma mesa bem comprida, assim, né? Ela estava lá na ponta, eu aqui na outra ponta, e eu falei daqui pra ela lá, eu quero namorar você. E de todo mundo, assim, ela falou, o quê? Aí eu levantei e fui lá falar com ela. Foi ali que a coisa começou. Começou. A gente tem, inclusive, umas fotos do casamento pra mostrar aqui, vamos ver junto. Nossa, aí vai estar feio, hein? Olha lá os dois, hein? Recém-casados, no dia do casamento. É, é uma princesa. É verdade. E agora, já hoje em dia, 20 anos de casado, né, Tito? Foi de 20 anos, exatamente, com duas filhas lindas. Inclusive, foi um pouco de, uma luta, assim, pra vocês conseguirem ter essas duas filhas, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente ter essa história. Era um sonho de vocês terem pais. Então, isso, nós já estamos aqui em Jacareí. Isso já foi a partir de 2005, tal, a gente tentando ter filhos e não conseguimos, né? Não conseguimos, tal, e aí decidimos, então, fazer um tratamento, ver exatamente qual que era a impossibilidade, tal, e fizemos um tratamento e, graças a Deus, Deus nos deu a Camilinha, em 2010. Deus sempre dirigiu muito a minha vida. Muito, 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 em cada detalhe, depois, né? Cada detalhe da minha vida tem a mão de Deus dirigindo, né? E eu me lembro que, quando nós estávamos nesse processo de engravidar, eu estava muito atarefado com algumas atividades aqui, dentro da Novo Tempo, né? Administrando várias pessoas, né? E era difícil até ter tempo de dar atenção pra ela, porque é um tratamento que você precisa estar sempre perto, tal. E, naquele momento, eu recebi um chamado interno aqui pra assumir uma outra responsabilidade. Uma responsabilidade que eu, praticamente, teria que começar a desenvolver. Então, era, praticamente, eu sozinho. E, nesse momento, eu tive condição de dar um pouquinho mais de atenção a ela. Tudo sendo dirigido por Deus. Providência divina, né? Providência divina. E foi pra gente, quando veio a Camilinha, foi muito emocionante. Até aqui dentro da Novo Tempo. Sim, porque muita gente sabia, inclusive, dessa luta, orava pra que isso pudesse acontecer, né, Tito? E foi um presente de Deus. E aí, o que aconteceu? Na segunda gestação, a Camilinha pediu a Deus uma irmãzinha. E foi incrível que, logo depois que ela pediu, a Lu ficou grávida, naturalmente. Sem precisar de tratamento. Naturalmente. E veio a Gabizinha, em 2015. Depois de cinco anos... Duas florzinhas, hein? Exatamente. A gente tem um vídeo da Lu? Vamos assistir juntos. Oi, meu bem. Hoje eu tô aqui pra falar que eu te amo muito. Que eu sou muito feliz por estar ao seu lado. Que eu sou muito agradecida a Deus por ele ter escolhido a mim pra ser a sua companheira. Pra dizer que as nossas filhas também têm muito orgulho de você. E elas são muito felizes porque elas têm um pai presente, um pai carinhoso, amoroso. Pra dizer que também você é uma pessoa querida por todos. Todas as pessoas gostam de estar ao seu lado. E principalmente pra dizer que eu sou muito agradecida por estar junto com você. E que eu tenho muito orgulho de você. Te amo muito. Olha aí, então, o recado da esposa linda. Depois desses 20 anos de casado, né, Tito? Com duas lindas princesas que vocês têm em casa. E eu tenho o privilégio, viu, gente, de conviver com essa família querida. Porque são meus vizinhos. O Tito quase todos os dias ouve o meu galo cantá-la de casa, né, Tito? Já nem ouço mais, Gabi. Já nem ouço mais. E o Tito tem um hobby também, que é andar de bike, né, Tito? Você se aventura aí sempre, né? É, eu gosto do mountain bike, né? Inclusive, esses dias atrás aí, eu sofri um acidente, né? Pois é, a gente acompanhou um pouco pelas redes sociais também. Tomou um tomo, mas graças a Deus, Deus também te protegeu dessa queda, né, Tito? Um grande livramento. É o que eu falo, Deus cuida muito de mim, desde sempre. Eu não consigo pensar um tempo na minha vida como eu não fui cuidado por Deus. Eu já tive vários acidentes, Gabi. Já bati até de frente com um caminhão de moto. Nossa! E eu já fiz muita coisa, sabe? E Deus sempre esteve muito presente. O que foi incrível nesse último livramento, é eu trabalho na televisão, né? Eu bati o meu rosto no chão, eu arranhei todo o meu rosto no chão, mas em menos de dez dias, no máximo dez dias, ele já estava todo limpo. Eu fiz um corte no nariz. Simplesmente eu fiquei apenas uma segunda-feira sem apresentar o Namira da Verdade, né? Tinha um programa gravado já, foi inédito, não foi nem uma reprise, foi inédito, mas ele cuidou tanto de mim que até restabeleceu toda a minha face e que nem parecia que eu tinha sofrido um acidente e esfolado o rosto. É verdade, eu estou prova disso. Eu vi isso acontecer e realmente se recuperou super rápido. Eu pareci uns dois programas com uma luvinha de gesso assim, mas foi só isso também. É isso aí, Deus cuidando sempre de você. Com certeza, com certeza, Gabi. A gente vai fazer uma pausa rápida para o intervalo aqui, mas logo depois a gente volta para saber um pouco mais sobre a trajetória do Tito aqui na Rede Novo Tempo. Não saia daí, a gente volta já. Identidade de volta nesta noite conversando com o Tito Rocha, que é o apresentador do Namira da Verdade e também gerente da gravadora Novo Tempo. E no bloco anterior ele estava aqui falando um pouco sobre a família dele. Ele que é casado com a Luciana há mais de 20 anos e tem duas lindas princesas, a Camila e a Gabriela. E falando em família, eu quero aproveitar esse momento para oferecer para você esse guia de estudo produzido aqui pela Novo Tempo, chamado Pais Preparados, Filhos de Caráter. É preciso que a gente estude a palavra de Deus diariamente para que a gente saiba que maneira a gente deve criar os nossos filhos para que eles não saiam dos caminhos do Senhor. O Tito e a Luciana com certeza fazem esse estudo, fazem o estudo da Bíblia diário para que a educação das meninas seja de acordo com a vontade de Deus, para que elas sigam o caminho dele. E se você quiser ter uma família bem estruturada assim, nos caminhos de Deus, com princípios, com valores, peça o seu guia agora mesmo pelos telefones que aparecem aí para você. O DDD é 12, número 98244-4449 ou pelo telefone fixo 12 também, 2127-3121. E esse material só pode chegar até você de maneira gratuita e nem o envio você vai pagar graças aos nossos amigos e apoiadores que são os Anjos da Esperança, viu? Se você quiser se tornar um anjo e ajudar aqui o Ministério da Novo Tempo com esses guias de estudos e com todos os outros programas que a gente apresenta aqui, faça isso também agora mesmo pelo telefone 2127-3030, que é o telefone do Anjos da Esperança. Tem o WhatsApp também que está aí aparecendo para você, viu? Faça parte dessa família, apoie o nosso Ministério para que a mensagem de esperança possa chegar a mais e mais famílias também. E continuando o nosso bate-papo aqui, Tito, a gente pensou um pouquinho sobre a sua trajetória. Você começou na Novo Tempo antes mesmo dela se tornar Novo Tempo. É verdade, é verdade. Você passou por diversos departamentos aqui da rede. Dá para falar um pouquinho sobre cada um deles que você já passou? Dá, dá. É bem interessante essa trajetória, né? Como eu digo, Deus dirigindo tudo. Eu nunca imaginei em trabalhar na organização adventista. Mas a partir do momento que eu comecei como voluntário trabalhando lá na escola bíblica do Está Escrito, como um atendimento ali às pessoas que pediam os livros que a gente oferecia. E naquela época era tudo por cartas, né, Tito? Era tudo por cartas e a gente dava de presente livros do Está Escrito, sabe? Então as pessoas se cadastravam e a gente mandava para elas. E os estudos bíblicos também que o Está Escrito tinha. Logo depois, então, eu fui para a parte da contabilidade, porque eu era formado e precisava, estava nascendo aquela instituição, precisava de alguém, eu já estava ali mesmo. Então eu assumi a parte da contabilidade, recursos humanos, tudo daquela instituição. Logo depois, nasceu, então, o Sistema Adventista de Comunicação, lá em Nova Friburgo. E aí tinha a voz da profecia e o Está Escrito lá no Rio de Janeiro. O que aconteceu? O contador da voz da profecia passou a ser o contador, lá em Nova Friburgo, no Sistema Adventista de Comunicação, e eu passei a ser o RH lá na instituição em Nova Friburgo. Só que naquele momento também estava vindo a rádio. Então eu comecei a trabalhar lá no RH da Novo Tempo, lá do Sistema Adventista de Comunicação. E aí a rede de rádios, de fato, começou lá em Nova Friburgo e precisava de produção, precisava de técnicos para se envolver naquilo. E eu sempre fui uma pessoa, assim, brincalhona, criativa, né, fazia uma brincadeira com um com o outro. Aí o diretor da rádio naquele momento falou, Tito, você não quer trabalhar na parte de produção, me ajudar aqui a gente criar os programas da rede de rádios, criar as vinhetas, toda a plástica da rede de rádio? Eu falei assim, mas eu adoro isso, vamos sim. Eu comecei a rede de rádios Novo Tempo, ali em Nova Friburgo, né? Toda a plástica, essa vinheta, que até hoje tem na rádio Novo Tempo, foi eu que lancei. E eu ainda guardei ela por um ano, porque eu achava que a programação da Novo Tempo não estava preparada pelo andamento da vinheta como era na época. Sim. E eu segurei ela por um ano e depois apresentei, falei, ó, acho que agora a gente está maduro para colocar. E hoje ela virou o jingle da Novo Tempo, né? Então, durante cinco anos, eu trabalhei na rede de rádio Novo Tempo, lá em Nova Friburgo. E depois eu fui chamado para cuidar dos estúdios da gravadora que estavam nascendo lá no Rio de Janeiro. E aí eu fui, então, chamado para ser o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, para ser o gerente dos estúdios ali. E a gente começou a se envolver com os cantores da gravadora lá em 2000, né? Mas depois, ah, antes disso também, antes disso não, nesse momento, eu também me formei em marketing. Eu fiz pós-graduação há anos antes e me formei em marketing e a Novo Tempo estava precisando criar o departamento de marketing. E aí me chamaram para eu começar o departamento de marketing da Rede Novo Tempo e eu comecei o departamento de marketing juntamente assumindo ali a questão da gravadora. Então, eu fiquei como gerente da gravadora e também comecei o departamento de marketing. E aí depois a gente trabalhou bastante, eu me lembro que foi até na época do disco do Arauz do Rei, porque o pai, eu fiz com que ele tocasse em todas as rádios do Rio de Janeiro e aquele disco foi um disco muito... Tocado, estourou mesmo, né? Estourou, né? E todo mundo gostou muito daquele disco lá. E a gente trabalhou intensamente com aquilo, com os outros cantores que estavam sendo criados ali na gravadora Novo Tempo, né? E a gente fez com que esse ministério começasse a florir aí no Ministério da Música Evangélica, no meio das rádios, né? Mas logo depois disso, a TV Novo Tempo estava começando a se reestruturar. Porque antes tinha, através do programa, estar escrito. Sim. Aí começaram a desenvolver a TV, né? Tinha alguma programação ainda que era bem simples, mas começou a estruturar. Inclusive, na época que eu estava como marketing, eu fiz vários lançamentos das músicas da Novo Tempo, dos CDs que eram feitos, numa programação da TV. E aí me chamaram pra eu ir pra TV. E da TV, eu fiz várias coisas. Comecei até como editor de TV. Como eu também tinha noção de áudio e edição no Rio de Janeiro. Por conta da rádio, né? Por conta da rádio e por conta do próprio gerenciamento dos estúdios. Ah, sim. Eu também desenvolvi a parte técnica, inclusive no Porquê é o Pai, eu trabalhei até na mixagem do disco. E aí, então, me chamaram pra TV. Eu comecei como editando alguns programas, mas por pouco tempo. E aí me chamaram pra coordenar a parte de programação da TV. Naquela época, não tinha nem intervalos direito. Era uma programação mesclada. Nem contínua, assim, né? É, e quando tinha alguma coisa, era daquilo que eu fazia lá no marketing, que às vezes colocava. E então eu comecei com a programação da TV. E aí eu comecei a trabalhar essa questão dos intervalos. Até pra dar um frescor pro telespectador, né? Ele tá assistindo uma coisa, de repente tem o intervalo, tal. Ele dá uma refrescada, depois vem de novo o evento. E a gente começou a trabalhar isso. E por mais uns quatro, cinco anos, eu cuidei da parte da programação da TV. Assumi a coordenação da edição simultaneamente. E teve um período que eu era diretor de programação, coordenador de edição e também responsável pela produção da TV. Nossa, três funções ali em uma só. Três funções aí. E nesse momento, ainda quiseram que eu fizesse um programa de TV. É isso que eu ia falar agora, que nasceu na mira da verdade, né? Eu nunca quis estar na frente da TV, Gabi. Nunca. E há muito tempo já a administração me falou, mas rapaz, isso já tá tanto tempo. Faz um programa. E eu sempre fui segurando, segurando, deixando. Fala assim, ó, deixa eu ficar aqui por trás. Deixa eu, acordando aqui atrás, as coisas acontecem lá. Até que o momento, quando nós precisávamos criar novos programas, mudar a programação da TV. Foi quando entraram vários programas ao vivo também, né? Exatamente. Na direção ali do pastor Odailson Fonseca, né? Exato, nesse momento. Nesse momento, e aí ele me convenceu, juntamente com o diretor da Novo Tempo naquela época, a fazer um programa e eu disse, ah, tá bom, eu tenho a ideia de um programa. E aí foi como eu lancei a ideia de fazer o programa, não tinha nome ainda. E a gente começou a fazer um programa. Logo depois de vários nomes que foram feitos, uma lista lá, a gente decidiu colocar esse nome Na Mira da Verdade, que era pra chamar a atenção mesmo, né? Na Mira da Verdade, com alvo e tudo mais. Sim. Enfim, e foi ali que nasceu o Na Mira da Verdade. Foi em 2009 o início do Na Mira da Verdade e nasceu com esse slogan, né, Tito? Se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia, a Palavra de Deus vai ter coragem de lhe responder. E você fez essa dupla com o professor Leandro Quadros. Que não era professor, né? Na verdade, nasceu ali a ideia de a gente fazer o programa e aí eu tinha que falar com ele, tinha que me comunicar com o Leandro, né? Mas como que eu ia me comunicar com ele? Ele não era pastor, né? Ele era jornalista. Na verdade, é jornalista, né? Jornalista, né? Mas nesse âmbito de falar da Bíblia, eu tinha que, de repente, chamar a atenção, chamando ele de alguma coisa, né? E eu não sabia como fazer. Então, no dia ali que eu estava mostrando pra administração do programa, eu falei, Professor Leandro Quadros, e aí ficou. Pegou. Professor Leandro Quadros combinou, porque eu poderia falar, afinal de contas, ele ia estar ensinando a Bíblia, né? Sim. E aí ficou, Professor Leandro Quadros. E desde então, é um sucesso esse programa, né? Nunca saiu da grade, na verdade. Então, a gente pensou que ia ser um fiasco, né? Porque a gente estava pensando que as pessoas iam começar a criticar a gente por ele não ser um pastor, sabe? E foi ao contrário, a igreja amou o programa, né? E parece que sentia a necessidade de ter alguém que defendesse a fé, a fé da palavra de Deus, a fé na palavra de Deus, né? E isso começou a tomar uma proporção muito grande, e a gente viu que foi a direção de Deus, não foi a... E o curioso e interessante do Namir é que ele aborda e abraça pessoas de várias denominações cristãs, e até não cristãs que têm dúvidas da Bíblia e escrevem... Levem para o programa e o Tito e o Leandro respondem ali ao vivo as perguntas. Isso foi inédito também, né? Foi, acho que, o primeiro programa de televisão que respondia ao vivo, né, Tito, as perguntas. Sim, sim. A gente tem muitos relatos de experiências de pessoas que estavam... Já aconteceu de pessoas que estavam num restaurante e percebeu que pessoas em mesas do lado estavam falando... Você já viu um programa aí, um pessoal que tem, que responde as coisas da Bíblia ali, na lata mesmo, nossa, um negócio incrível e tal. A gente ouvia alguns relatos assim. E é interessante que você falou, Gabi, sobre ele atinge todos os públicos. E realmente é isso. Nós temos relato, né, de pessoas que conheceram a palavra de Deus através do Namir da Verdade e pessoas que sequer tinham relacionamento com Deus, né? Pessoas que não conheciam a Deus ou não queriam estar do lado de Deus. E a partir do programa, eles sentiram o desejo de conhecer mais e tiveram impacto e se converteram. É verdade. O programa nasceu no coração de Deus. Tito, infelizmente, nosso tempo acabou. A gente podia falar muita coisa aqui, hein? Ainda faltou coisa. Vamos combinar um próximo programa, então, hein, Tito? Obrigado, Gabi. É um prazer poder estar aqui e compartilhar um pouquinho das bênçãos de Deus na minha vida. E ele atua na vida do Tito, gente, mas pode atuar na sua vida também, viu? Se coloque nas mãos de Deus sempre. E a gente está sempre aqui de terça e quinta às dez e meia da noite. Te espero no próximo programa. Tchau, tchau.